Venha comigo Achei, toquei, voou, voltou pra mim Romântica Não sei viver sem ti Não quero mais Apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar uma nova estação É toque intenso, é gosto, é cheio Nosso amor Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar uma nova estação É toque intenso, é gosto, é cheio Nosso amor Venha comigo, quero ser seu alvo Será caça ou te caçar? Guardar na pele essa vontade Quando te ver me saciar Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim Romântica Não sei viver sem ti Não quero mais Apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução Sempre esperar uma nova estação É toque intenso, é gosto, é cheio Nosso amor Nosso amor Nosso amor Apenas que me sinta É toquei, voou, voltou pra mim Eu sei, é acho que nós temos